Salve, salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil 1 Remake. E esse vídeo aqui, galera, é a parte final da série. Finalmente, eu cheguei no final do jogo, que é o laboratório. E, bom, tem algumas coisinhas aqui pra fazer, mas não são tão demoradas assim. É claro, se a pessoa já souber e tem uma noção do que fazer, né? Caso a pessoa não saiba, talvez possa demorar um pouquinho, mas no geral não é tão complicado assim. Pelo menos não no nível normal, né? Acredito que na dificuldade real survival, no modo invisível e no hard normal, dê mais trabalho. Enfim, eu já me ajeitei aqui, coloquei só a escopeta e a munição, que eu vou precisar de espaço pra ir pegando as coisas. Se vocês gostarem, por favor, deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível e comentem aí pra nós ir trocando uma ideia nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês curtam aqui o final do remake do 1 e vamos lá! A trilha sonora toda sinistra aqui. Muito boa! Ah, só um detalhe, tem um zumbi aqui, né? Acabei de me lembrar. Se eu não conseguir explodir a cabeça dele, tem que queimar ele. Tá boa! Aí tem aquele ali também. Se fosse no nível fácil, se eu não me engano, acho que só teria esse da escada. Eu não lembro se aquele ali tá, mas como tá no nível normal, aí tem os dois aqui. Vamos ver se consigo explodir a cabeça desse também. Tá, não deu. Vocês viram que eu beitei ele, fui e voltei, mas parece que tem zumbi nesse jogo que não adianta. Não vai conseguir... A gente não vai conseguir explodir a cabeça de jeito nenhum, velho. É inacreditável, cara. Mirei pra cabeça duas vezes e não explode. Eles dificultaram de propósito nesse jogo aqui, cara. Meu Deus, Mikami. Descei aqui, tá pra baixo. Ah não, tá aqui, ó. Esqueiro. Cadê o carozinho? Tá lá pra baixo? Tá aqui. Eu vou queimar o corpo dele aqui, pra na hora que eu estiver voltando, quando eu estiver saindo, né, da moção, pra fugir. Não quero que ele se levante e me atrapalhe aqui, né. Só pegar a erva aqui. As ervas, a maioria eu não vou usar, mas em todo caso eu vou catar aqui. Bastar aqui. Aí. Queimar. Adeus, amigo. Pronto. Eu só recarrego aqui, ó. Prontinho, já era. Vamos ver. Tá, vamos guardar as ervas. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra baixo. Você também. Bom, não sei se eu devo levar o lança-granadas. Eu não ia levar, mas eu acho que eu vou levar sim. Não, 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 não vou não, porque eu lembro que vai encontrar mais munição de 12, né. Então não vai fazer falta, realmente. Aqui é uma escolha, gente. Aqui é uma escolha complicada. Porque, tipo, eu posso até levar, mas aí se eu ficar sem espaço, eu já tenho que ir pra um baú mais próximo. Não é legal. Ah, aqui tá o segundo MO Disque, né. A gente precisa dele pra fazer o final perfeito. Tá faltando mais um ainda. Vou só voltar pro baú ali rapidinho. Pra deixar em ordem lá qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro, né. Vamos lá. Cadê o MO Disque? Depois a gente vai ter que colocar em ordem ele nas máquinas, né. Aqui no remake é um Nintendo Gamecube, já que o jogo era exclusivo do Gamecube, né. Aí as maquininhas que põem o MO Disque, elas são uns Gamecube, cara. É bem engraçado até. Temos que admitir que foi criativo, velho. Vamos lá. Agora sim eu vou poder descer. A parte inicial é bastante vai e vem. Vamos lá. É, vai ter um zumbi aqui. Tem dois, na verdade. Deixa eu ver se consigo matar um. Aí, boa. Já me livrei. Entrar aqui. Tem uma trilha sonora misteriosa aqui do laboratório do final. A gente tem que ativar os MO Disques, que aí vai ficar verdinha essas luzes aqui. A gente vem aqui, que é pra poder libertar o Chris, né. Pro final perfeito. Senão, não tem final perfeito, velho. Tá trancado ainda. Ver o outro aqui. Ah, esse aqui tá aberto já. Ok. Essa parte aqui que eu lembre do raio-x não é obrigatório fazer, galera. Mas eu preciso pegar um arquivo que tá aqui, ó. Aí, ó. Carta de um pesquisador. 8 de junho de 98. Minha querida Ada. No momento em que você ler esta carta, eu já não serei mais a pessoa que você um dia conheceu. Os resultados de meu slam me saíram hoje. E, como eu suspeitava, deram positivos. Eu sinto que estou à beira de perder a razão só de pensar no meu destino. Eu daria tudo pra não me tornar um deles. Até onde eu sei, você não está infectada. Sinceramente, espero que as coisas não cheguem a um ponto desesperador. Mas se você for a última pessoa viva, quero que pegue o material da sala de dados visuais. Então ative o sistema de autodestruição na sala de controle. E fuja daqui. Por favor, faça tudo o que estiver ao seu alcance para tornar público este acidente. Se tudo estiver funcionando, normalmente você conseguirá abrir as trancas usando o sistema de segurança. Volta. Eu configurei o terminal na pequena sala de segurança para que você possa entrar no sistema usando o meu nome e o seu como senha. Você precisará de uma outra senha para destrancar a fechadura do nível 2 do subsolo onde a sala de dados visuais está localizada. Como medida de segurança, eu codifiquei esta senha com uma imagem de raio-x. Uma radiografia. Eu te conheço e tenho certeza que você conseguirá decifrar isso sem problemas. Só mais uma coisa. E este é o meu último pedido. Espero que você nunca tenha que me ver nesse estado. Mas se acaso você me encontrar nessa forma morrendo, eu imploro que me tire deste sofrimento. Espero que me entenda. Obrigado, Ada. Unicamente seu, John. Ou seja, John login e Ada senha. E... Tá, peraí. Mudaram as posições? Não. Galera, o negócio é o seguinte. Tipo, ele dá a dica da senha. É John e Ada. E eu falei agora que não é necessário aqui. Porém, né? Isso me passou pela cabeça. É necessário fazer, sim, o raio-x aqui. Para a gente descobrir a terceira senha. Como eu já sei a senha, então eu nem vou mexer com o negócio do raio-x, né? É que eu estou tanto tempo acostumado já com a outra senha. Que eu nem faço mais isso aqui, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas enfim, perdão. Mas como eu vou falar a senha para vocês aqui, né? Então, vocês só vejam aí na internet se quiser ver como faz, né? E a senha vocês terão vendo eu jogando aqui. Vamos lá. Esse vídeo, parte final, vai estar saindo... É... No dia... Às 10 da manhã do dia 22 de dezembro de 2023, né? Eu vou programar ele para esse horário aí. Deixa eu ver aqui. Tem um outro zumbi lá, mas... Evitar dar de cara com ele. Ó, munição de magno, que eu vou catar, obviamente. Temos aqui coisa de sangue, ó. Monitores de LCD, eles deveriam ser usados para indicar algo. Aí tem corpos aqui, ó. Ó, os corpos estão congelados dentro de sacos para cadáveres. E tem coisa aqui. Seria vida, mas eu não vou pegar, que eu não estou precisando. Aqui no final, acho que não tem nada, não. Não, não, não. Não, peraí, como é que é? Ah, bateria, tá. Eu não lembrava dessa bateria. Bora. Parte toda macabra essa aqui, véi. Mostrando os corpos e tudo que bizarro, véi. Aí, ó. Vacte. Anotações do pesquisador. Agora há evidências de que quando o hospedeiro perde a consciência, o corpo entra no estado de dormência. Durante esse tempo, o vírus é ativado e rapidamente transforma e reconstrói a composição básica do corpo. O hospedeiro, por fim, se torna uma criatura humanoide. Nós os chamamos de Vactes. Sua velocidade e seu incrível desenvolvimento muscular são surpreendentes e após a transformação ele se torna mais ágil e agressivo. Quatro de nossos pesquisados já morreram tentando alimentá-lo, transformando o lugar em um banho de sangue instantâneo. Desde que esse trágico e terrível acidente, decidimos chamar esse espécime de Crimson Heads, que são os lumbis que revivem lá. Esse perigoso e precioso espécime não pode ser deixado aqui. Temos de pensar em uma forma de lidar com ele. Extermínio não é uma opção. Finalmente, decidimos congelar o espécime e confiar o corpo dentro do porão do cemitério nos fundos da casa. É, que é onde eu já passei, velho. Você vê, uma coisa liga a outra, né? Que coisa. Vamos lá. Ó, John. J-O-H-N. Enter. EIDA. EIDA, que é do Resident Evil 2, como vocês já sabem. Ela é citada desde o primeiro jogo aqui. Aí, aqui, ó. B2F. Opa, perdão. Bom, B2F, se eu não me engano, a senha é CELL, né? C-E-L-L. Vamos ver se será isso mesmo. Aí, ó. Permissão concedida. Desbloqueou ali, ok. Precisa fazer isso pra poder liberar também a porta lá, que leva lá pra baixo lá. Mas, enfim. Aí, B3F vai normal. Aí. Prontinho, galera. Essas são as senhas, só cancelar e sim. Sair. Viu? É CELL. CELL de CELLA, né? E tudo lá, da prisão lá. Agora, a gente vai pra cá. Entra aqui. Ah, não, não, não. Aqui não é ainda, não. Calma. Pra cá mesmo. Aqui eu já tinha entrado, né? Então, acho que é aqui. Isso. A munição de lança-granadas eu vou pegar, obviamente. Ó, o filtro de slide. Uma radiografia. A estrutura do esqueleto não parece pertencer a um humano. Ah, já tá aqui o nosso amigo, já. Olha lá. Zumbisão com óculos e tudo. Que bom, temos que pegar... Aqui, ó. Parece ter algo por... Por trás dessa porta. Abrir? Sim. Aí tá falando. Alerta. Combustível pode explodir se for agitado. Parece um dispositivo de reabastecimento. Já explico o que que é, já. É, eu tentei dar headshot, mas não deu. Fax. Ó, divisão de saneamento... É, divisão de saneamento. Administrador de saneamento de agência de contingência de desastres de Raycon. O conteúdo deste fax é confidencial e designado apenas aos destinatários, sendo estritamente proibido qualquer cópia ou divulgação do conteúdo deste fax a terceiros. Após a leitura do conteúdo deste fax, ele deve ser destruído imediatamente. Esperamos... É, esperamos-se significante aumento nos danos causados pela recente epidemia do T-vírus, do que havíamos estimado. Estamos muito preocupados. Primeiro ponto. Mais da metade dos pesquisadores foram infectados pelo T-vírus e morreram. Foi relatado também que quase todos os sobreviventes deste acidente estão começando a mostrar sintomas de infecção. Segundo ponto. Nossa equipe secreta de segurança também foi completamente erradicada. Consequentemente, nossa pesquisa mais secreta corre risco de ser revelada publicamente. Ações rápidas são necessárias para evitar a cobertura dos fatos pelos meios de comunicação de massa. Terceiro ponto. Há uma grande possibilidade de que nossas espécimes estejam soltas dentro do complexo. Prevemos muitas fatalidades com isso. Contudo, essas fatalidades demonstram o sucesso dos resultados de nossas pesquisas. Ações devem ser tomadas para evitar que os resultados de nossas pesquisas sejam divulgados. Suspeitamos que a primeira intervenção oficial da polícia estadual virá dos STARS. Recomendamos que medidas enérgicas sejam tomadas contra eles em primeiro lugar. Ok, falando da eliminação também dos STARS, né? E aqui, galera, ó. É aqui que eu coloco o MO Disc, ó. Insert Disc. É um dispositivo de transmissão de senhas de acesso ao sistema de segurança. Se você conseguir um disco MO, você poderá transmitir a senha para o sistema. Ou seja, aqui a gente coloca o primeiro, né? Vocês podem ver que é um GameCube, né? Muito bom. E o Zumbi aqui, nossa, foi uma infelicidade eu não destruí a cabeça dele, viu? Que merda, mano. Isso aqui a gente vai examinar indo lá pra cima. Mas aqui eu já peguei o negócio, eu já, já. E aqui acho que é só depois. Ah, aqui é só depois, verdade. Depois vamos ter que carregar um negócio que a gente não pode correr, né? Se correr demais é boom e game over. Aqui também não tem mais nada. Ah, acho que é só subir as escadas agora mesmo. Vou tentar ser breve, que eu quero usar o MO Disc logo pra o Crizzon Head não levantar depois, né? Que ele vai virar um Crizzon Head, esse zumbi aí. Vamos lá. Acho que é só subir agora. Eu gosto muito no Remake Doom, é isso, galera. Adição de história, adição de lore pra inimigo. O Crizzon Head tem uma explicação do porquê que ele tava lá no caixão. A gente tem a planta 42 também, o file dela. Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Nossa, esse jogo é genial, cara. Genial mesmo, velho. Ó, o terceiro MO Disc aqui, ó. Já peguei, já. Ah... 2679? Deixa eu ver. Ah, tá, tá. Lembrei onde vai revelar o código, tá? É aqui, ó. Projetor de filme. Aqui, ó. Bio Organic Weapon Official Report, né? As criaturas, ó. Cerberos, que são aqueles cachorros lá. Neptúnica, o tubarão. Os Hunters, MA121. O Tyrant 002. Pós-final do jogo. E aqui tá os cientistas aí, ó. Pesquisa sobre armas bio-orgânicas. Grupo. Grupo de desenvolvimento. Aí tá o Wesker ali, ó. De óculos preto, velho. Muito bom, cara. 8462. Tá, é isso. Aqui meio que mostra o traidor, né? Que é o Wesker. Vai liberar a passagem ali, ó. Isso. Aí, por exemplo, se fosse ter um remake do remake, poderia ter uma cutscene aqui. Tá, tio, né? Ou o Chris, quem vocês estiverem jogando falando. O Wesker. Né? Why? Qualquer coisa assim, né? Tipo, sei lá. Aí eles ficariam chocados até. Aí, a chave do laboratório. E bom, galera. Lá o Kenneth, lá no começo do jogo, ele morreu, como eu tinha dito, né? E a gente encostou lá no corpo dele e pegou a gravação. Então, aqui a gente pode ver os últimos momentos dele, ó. Algum tipo de equipamento para edição de imagem. Você poderá usá-lo para assistir o filme do Kenneth. Assistir o filme? Sim. É, esses foram os últimos momentos dele. Algo rapidinho, mas é um detalhe interessante, né? Que a gente vê uma parada dessa. Espere, vou deixar aí. Eu já vou imediatamente para o baú aqui, galera. E já vou pegar o MO Disque, o primeiro, né? E aí, eu já coloco ele lá na máquina para adiantar processo aqui. Esperem aí. Deixa eu pegar aqui. O segundo está no baú, que eu já vou pegar também. E o terceiro eu já sei onde é que põe também, de cabeça, né? Vamos lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, vamos lá. O primeiro, vem comigo. Isso aqui eu guardo. Isso aqui, obviamente, eu também vou guardar. Eu vou levar os dois comigo aqui, que eu já sei o que fazer, já. Vamos lá. A chave está comigo? Está. Bora. Como eu tinha dito para vocês, né? Eu ia tentar terminar em menos de dez partes, como está de fato acontecendo, né? Na parte sete já acaba. Eu gravei série desse jogo, uns anos atrás, no outro canal. E... Foi praticamente sete partes também, só que eu gravei sem comentários, né? Eu não falei nada. Hoje em dia que eu tenho como jogar melhor aqui, mais à vontade, falando tudo, né? Com poucas interrupções, né? No R4 eu tive algumas interferências quando eu gravei. Mas aí está bem mais suave agora para mim. Se 2024 seja um ano melhor ainda que para o canal, né? Falta menos de dez inscritos aí para chegar em três mil. E é um feito gigantesco para um canal aí que eu criei faz muito pouco tempo, né? Tipo, não chega nem a quatro anos nesse canal ainda, se eu não me engano. Só comecei a focar nele de fato do ano passado para cá, né? Mas... Mesmo assim, eu recebo apoio gigante de vocês. Eu agradeço muito. Pronto. Um M.O. Disque já foi. Depois me tira a senha de acesso e parece ter destravado algo. Ah, já não preciso encostar nos zumbis ali depois, né? Eu vou até abaixar aquela alavanquinha ali. Pronto. Vou correr. Pô, gente, eu lembro um... Um cara, um tempão atrás, ele comentou aqui no canal... Nossa, que bizarro, velho. É que... Como eu posso explicar para vocês? Deixa eu destrancar aqui. Aí você não precisa mais dessa chave. Jogar fora. Ele comentou que esse jogo não era superior ao original só porque aqui no remake do 1 não tem os zumbis pelados, né? E tipo, isso eu achei muito bizarro. O que o zumbi pelado vai fazer de falta no remake, meu? Seja sincero para mim. Todos vocês. O que o zumbi pelado faz de falta aqui, velho? Nossa, eu achei muito bizarro o comentário do cara, velho. É, tem bicho aqui, já estou ouvindo já. Se eu não me engano, o nome deles são os Dream Demons, né? Eu me lembro bem. Eles aparecem também no Resident Evil 3 Remake, no original. É aqueles bichos que colocam aquele tentáculo na boca da Jula no remake, né? Sem lógica. Sem lógica mesmo. É uma cena bem nada a ver no remake. Aí coloca aqui, ó. Pronto, destravei a segunda. E aí, meu amigo? Ah, empurrar isso aqui não vai me dar a saída, não. Vou sair pelo mesmo canto que eu entrei, velho. Ai! Meu Deus. Eles vêm atrás mesmo, velho. Esses bichos estão zoados, velho. Pronto, vazei. Milagre, só matei um, velho. Não foi tão ruim assim. Se a gente, quando ativa as três luzes, descer lá pra a cela onde está o Chris, tem uma cutscene a mais, galera. Que mostra ela falando com o Chris, né? Ele fala, a porta está fechada. Foi o Wesker, né? Se eu não me engano, ele fala que é o Wesker. Enfim. Ou ele fala depois. Mas enfim, tem uma cutscene lá, mas eu não vou voltar pra lá não, pra não perder tempo, tá? Que é só uma ceninha mesmo, então não agrega tanto assim, não. Mas aí o jogo depois dá a entender que ela já passou lá e tudo já sabia que ele tava ali, entendeu? O jogo é programado desse jeito. Vamos ir aqui agora. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui, a salinha de save. Recomendo vocês salvarem o jogo, tá bom? Eu não vou salvar, mas eu também não tô falando, nossa, me garanto que não vai acontecer nada. Não, eu tô jogando com cautela aqui. Deixa eu ver como é que tá a tela aqui, a resolução. Tá, tá tudo bonitinho aqui. Ok. Vou levar uma erva aqui. Spray eu vou guardar. Haja vida aqui no modo normal, hein? E acreditem, galera. Tipo, apesar do jogo dar muito recurso, se a pessoa não souber jogar muito bem e ir a cegas, gastou a maioria. Eu já vi muita gente que gastou praticamente vários recursos durante o jogo e chegou no final sem nada, né? Não tinha como avançar em certos pontos, velho. O que atrapalha, nesses vezes, a gente vê o mais clássico é isso, né? É muito fácil você tomar um softlock, como eu já comentei aqui no canal. É muito fácil mesmo. Aí, porra aqui, ó. Pra cá. Morre! Aí. Caramba, três tiros, velho. Alerta. Combustível explodirá se for agitado. Um dispositivo de abastecimento para a sala de energia. Ele não está funcionando porque está sem combustível. Há uma cápsula vazia. Tá. Vamos sair daqui. É por aqui que tá o EBO Disque, né? Mas eu não vou pra lá ainda, galera, que eu tenho que ativar primeiro esse negócio do combustível, né? Então já vou fazer isso logo, que aí praticamente eu já vou estar no final do jogo, né? Eu preciso ativar pra ligar o elevador aqui, a energia, né? Tá bem aqui, ó. Já vou entrar aqui e já deixar o EBO Disque comigo, que eu já faço tudo de uma vez, né? Tá tudo certo, é só ir lá encher o combustível. E voltar andando. Nessa parte vocês joguem com a seta, né? Porque se a gente correr demais, como eu disse, é boom e tchau, Dilga. Game over. Pra cá. Já vou acionar a segunda já, pra não comer tempo depois. Beleza. Depois é só acionar a última na hora de fugir da mansão. Não sei se o Crizonhead já levantou. Ó, ele virou, ó, o pé tá vermelho. Ai, andei pra frente sem querer. Bom, agora já foi. Não faça essa cagada que eu fiz aqui, tá? Eu fui virar um analógico com o Cadill, andei pra frente sem querer, véi. Agora já foi. Ah, não, tem que apertar, peraí. Ó, parece um dispositivo de reabastecimento. Colocar cápsula no lugar, sim. Ó, cápsula de alimentação de combustível. Parece que o ingrediente principal desse combustível é composto por nitro. É, correr pode resultar em uma explosão fatal. A gente tem que ir andando aqui, ó. A parte aqui mata muitos speedrunners, né? Ele não pode correr. Eu não sei se pode ficar apertando o quadrado rapidinho, tá ligado? Tá apertando e soltando, mas... Eu não arrisco, né? Não pesquisei tão a fundo se pode fazer assim. Vamos de boa aqui, sem pressa. Ops, eu também. Estamos aqui com poucos segundos aí pra chegar em 30 minutos de vídeo, né? Acredito que mais uns 10, 15 minutos eu termine, não sei. Vai depender da minha velocidade aqui. Mas tentarei ser rápido, viu? A parte em si não é tão difícil quanto parece, não. Só tomar cuidado com esses Dream Demons aqui. Quero assim a pronúncia deles. Fica aí, bicho. Não vem, não. Pronto, só colocar aqui, ó. Opa, tem que apertar, peraí. Aí, ela põe sozinha, ó. Beleza. Agora a gente corre pra cá, pra cá, pra cá, e entra aqui. Não sei se morreu, tá? Não olhei, mas deve estar vivo ainda. Vamos lá, lança-granadas. Pronto. Aí tá aqui o terceiro M.O. Disque, ó. Prontinho. Final perfeito, encaminhado. Tem uma bateria ali no chão, mas eu não vou pegar, não. Não preciso. Ai. Tô ativar aqui, ó. O mecanismo de autodestruição do laboratório é enorme. Ah, peraí. Não é isso aqui não, é o outro. Calma aí. É isso aqui, ó. Não há energia no elevador principal. Iniciar? Sim. Vocês veem, quando construíram, ele já sabia o que se desse. Esse merda dá pra pôr tudo pelos ares, né? Como bom e velho Resident Evil, tem que ter explosão no final, né? Não falta. Corri. E, bom, é isso, galera. Cheguei no final do jogo. Agora é só ir pro elevador, ver a cena ali do plot twist e pronto. Eu nem precisei matar todos os bichos aqui. Eu matei mais pra não me atrapalhar, eu não levar um dano. Eu não vou arriscar morrer. Eu poderia muito bem ir lá no Chris pra ter a cutscenezinha extra, mas eu acho que não compensa, não. Tá. É, é isso. Vamos lá, gente. Aí no final eu já venho aqui pro baú depois. Ó, parece ser o painel de controle do elevador. Apertar o botão. Sim. Jill. Barry. Você poderia ter at least waited up for me, né? Vamos lá. Bom, aqui o jogo vai dar umas munição de... Popeta, né? Vou acabar nem utilizando isso aqui tudo. Pra ser sincero. Bom, galera. Hora dos plot twists, né? E como sempre nas cutscenes, eu respeito que vocês escutem. E eu vou ficar em silêncio aqui. Por mais que eu já saiba do plot. Wesker! Obrigado, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não se culpem Barry por tudo. Eu entendo que sua melhoria e duas bonitas filhas vão estar em perigo, se ele não fizer tudo que eu lhe disseram. Eu vou ficar em perigo. Wesker, você é patente. Bem, você não deve se preocupar muito, querido. Você vai ser livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Acredito ou não, é a intenção de umbréla. Você é só um escravo de umbréla. Você é uma garota. Mas eu acho que você me desentendia. As coisas que você mencionou não são nada. Eu vou desentendia todos eles, junto com todo o laboratório. Barry, vá para a terra e espera lá. Barry. Você tem que amar Barry. Ele deve realmente se preocupar de umbréla. Você e umbréla tomaram sua família. Você... Bastard. Umbéla? Bem, eu usava algumas caras e espéras para cairá-la. Mas isso não tinha nada a ver com umbréla. Eu apenas usava Barry para os meus interesses pessoais. Mas você e você, e Barry, parecem que eu estava seguindo o orçamento de umbréla. O que? O que você está planeando? Eu acho que é hora de mostrar e contar. O que você está fazendo? Isso é maravilhoso. Por causa dessa coisa. Você sabe, eu odeio adeus. Barry! Me desculpe. Me? Não, você não se desculpe. É Umbrella e Wesker. Mesmo se fosse minha família, eu não poderia me desculpe voltar para os meus amigos de novo. F***! F***! Hahaha. Jill e Barry, juntos. No inferno. Quer um pedaço de mim? O que? Prematuro. Não! Barry! Você virilicultuado, fã! Bom, aqui é simples, né? Se afastar, dá tiro, se afastar, dá tiro. Bom, ele demorou um pouquinho a mais do que eu esperava pra cair com esse tiro explosivo com lança-granadas, né? Com o ácido, acho que ele cairia com quatro, né? Ou três até, mas enfim, caiu. Não vão direto no Barry, não façam isso. Deixa o Barry caído ali por enquanto. A gente primeiro destranca aqui, ó. Ó, uma máquina usada pra compilar dados experimentais. E a gente vai aqui no corpo do Wesker, que é onde tem uma adição muito boa aqui de história. Ó, que maneira patética de morrer. Está escondendo alguma coisa, né? Nota de observação. De fato, a descoberta do G-Virus aconteceu 21 anos depois da administração do vírus progenitor. O parasita protótipo que encomendamos de um laboratório na França foi administrado ao espécime de testes. O espécime aceitou o parasita sem mostrar nenhum sinal de rejeição. A pauta de reação foi um mistério que não solucionado, mas agora tudo está claro pra mim. O parasita protótipo ficou incubado no espécime de testes por 21 anos, então nesse estado de incubação o protótipo sofreu uma súbita mutação. Evolução seria um termo mais apropriado pra descrever. Esta observação abriu minha mente em relação à minha pesquisa. Através de novas modificações e testes eu pude estabilizar um método pra criação do G que supera o desempenho do T. Esse será o grande passo que mudará a história das armas biológicas para sempre. Ó, desde o primeiro jogo, gente. Armas biológicas. Tem gente que bate até hoje aí na tecla que não tem nada a ver. E tem, tá no jogo aqui, cara. Só não vê quem não quer, quem não lê os files, cara. Meu Deus, velho. Mal posso esperar pra ver a cara irritante da Alexia. Ó, citação ao Code Verônica, hein? Citação ao Code Verônica, cara. Que tinha saído dois anos antes na época. Quando eu finalmente anunciar minha pesquisa. Mas, infelizmente, terei que esperar mais alguns anos pra confirmar completamente minhas descobertas. E como um se passa, obviamente, antes do Verônica, faz sentido aí, tá ligado? Tem que esperar, etc. Enfim, genial, galera. Genial. Esse jogo é épico. Aí, o William Birkin, né? Ligação direta com o R2, o pai de Sherry Birkin. Vamos agora apertar no Barry e preparar pra ir pro final do jogo. Aqui na campanha da Jill, galera, o Wesker, ele não leva a fincada no braço do Tyrant, né? Eu nunca entendi muito bem o porquê disso, né? Mas eles deram uma justificativa aqui pra ele fugir e ativar a autodestruição. Mas, sendo que ele poderia muito bem ter feito isso, talvez, em outro momento, né? E ser morto igual. Enfim, é uma doideira. Mas no canônico é o que ele leva a fincada no braço mesmo, tá bom? A fincada do braço do Tyrant, quer dizer, no estômago. Agora, quando ele estiver fugindo aqui, vai mostrar o sistema de autodestruição ativado. Som do para o computador para virgo da EABRA INC địa, ô temos que ser morta. Som do sistema de autodestruição limitada, mas não respondeu a verá coisa de tudo parede, Bom, vamos lá A parte final agora Vou me preparar aqui A parte final não é difícil, tá? Ó, vou soltar aqui o lança-granadas Doze Vou pegar ali a Magnum Agora vou pegar isso aqui Spray Spray também Spray Pronto, tá ótimo Então se quiser vocês salvem o jogo, tá bom? Eu não vou salvar não Vamos seguindo aqui Corre pra cá Vamos libertar o Chris agora Pronto Bora Bora Vai descer a escadinha e apertar na cela lá Tem segredo O que é isso? O que é isso? O sistema de destruição foi ativado. A Capcom relançar essa versão HD do 0 e do 1 foi uma das melhores decisões que ela tomou de 2015 para cá. Vamos lá, vamos lá! Praticamente, por mais que jogadores atuais não curtam, a maioria não gosta que eu sei disso, são relíquias aqui, né? Origens da franquia, né? Não tem como falar aqui não. Só vazar agora. Opa! Eu lembro que no Play 1 aparecem uns dois ou três zumbis aqui para atrapalhar a Noel da Fuga. Vocês podem salvar aqui também se quiser. Eu vou assim mesmo. O sistema de destruição foi ativado. O sistema de destruição foi ativado. Todo o personal deve ser ativado. E agora... Vamos lá, vamos lá! Corre! O sistema de destruição foi ativado. 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 Três minutos para a ativação. Próximo! Estamos quase lá! Jill, você só está em contato com Brad. Não! Nós podemos fazer isso. Jill, as senhoras primeiro. Chris! Você pode me dar minhas momentos também? Tudo bem. Nós vamos ao heliporto. Bom, o sistema de autodestruição chegou nos últimos 3 minutos, né? Mas está suave, né? Não é um motivo para se desesperar, não. No Play 1, essa batalha com o Tyrant é difícil, viu, mano? E no Remake ele é bem mais fácil, cara. Nossa Senhora! Não tem nem comparação, velho. Não tem nem comparação, velho. Bom, temos que ajudar o Barrel. 1, 2, 3. Aí corre para cá, ó. Sempre correr pelo braço direito dele, pessoal. Que aí ele não consegue acertar. Bom, aqui eu vacilei porque eu fiquei parado por um segundo, mas enfim. É sempre correr para o lado direito dele. É que eu não tive uma visão muito boa também. Jill, usa-a! Bota-a! O que é que seja! Aí o Brad jogou a bazuca. Foi só ele atacar aqui para me dar um olé nele. Aí, viu, ó? Aquilo ali foi só um erro mesmo. Vamos lá. Pronto. Eu pensei que ele ia defender, jogar o tiro para o lado, mas foi certinho, velho. A gente vai defender, jogar o tiro para o lado, mas foi o lado direito dele. Então, vamos lá. A gente vai defender... Té o tiro para o lado direito dele. Té o tiro para o lado direito dele. Só uma ideia, porque ele é o lado direito dele. Então, olha, eu vou ter certeza o tempo. Abertura É galera, esse é o Resident Evil 1 Remake, apresentando pra vocês, pra quem não conhecia o Remake, né, eu nunca tinha parado pra olhar, tá aí um ótimo jogo que vocês devem conhecer e jogar se possível, né, a experiência independente se tá seguindo o guia ou não ainda assim é única, né, foi essa a intenção de eu gravar aqui pra mostrar como esse Remake é bom, como é um jogo maravilhoso ainda assim, e que essa versão HD meio que aumentou a qualidade de vida do jogo, né, coisa que ele já não tinha preso ao GameCube. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou a série, tá, como eu disse várias vezes, foi divertido pegar pra ir fazendo os vídeos aqui, só não foi divertido a parte 5 que eu tive aquele problema, né, mas imprevistos acontecem, ainda bem que não é lá um jogo muito longo, deu pra ajeitar as coisas rápido, né. O Shinji Mikami na época e a equipe dele da Capcom criaram uma Masterpiece aí, que é um dos melhores survival horrors aí já feitos na indústria de games, né. Então, acho que todo fã de Resident Evil merece saber da existência desse jogo, independente se ele tem um gameplay antigo ou não, né, então esse é um dos motivos de eu ter tido vontade de fazer série dele nesse canal também, né. Enfim, vou pular aqui os créditos, tá bom, pra gente ver em quanto tempo eu fiz. Jill, você fez um bom trabalho. Obrigado a todos, tá bom, comentem o que acharam e me digam se vocês vão querer série de outros jogos de Resident Evil, né, aqui no canal eu tenho o R4 Remake, eu tenho o Village sem comentários e agora eu tenho o R1 Remake também, né. Aí a gente conversa aí, futuramente se vocês quiserem que eu faça, sei lá, o Devil e o Finn 2 eu faço, tranquilo também, é só eu ter tempo e disponibilidade pra poder fazer, tá bom. Então, novamente, muito obrigado, até os próximos vídeos aí, Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo adiantado também e é nóis, valeu, tchau, tchau.